Que pesado isso aqui Meu Deus Eu vou quebrar no analogue mas Eu ganho Que mentira Para de me fazer rir filha da puta Que mentira Minha mãe Meu Deus eu estraguei meu analógico Que mentira mano Nossa eu estraguei meu analógico De verdade Nossa eu estraguei Quebrei ele Caralho Nossa eu estraguei Meu analógico Não como assim Dry Hard Será que eu tomei Dry Hard aí Ai que desgraça Nossa Mari O que aconteceu com eles exatamente A borrachinha Soltou Não eu vou mandar foto Meu Deus Podia ter quebrado o meu nessa Cara Dei a vida mano Não vou adivinhar o que você fez Mari Você meteu a mão e ficou girando né Foi Foi o que eu fiz também Eu não faço isso nem fudendo Não Pior que se fosse o outro Lógico Não tinha problema O problema é que esse aqui Ele tava com defeitinho Só que eu esqueci Ai que merda Ele já tava com um negocinho Eu vou mandar foto aqui Pra você ver Nossa que eu passei lá atrás de mim Eu chorei mano Nossa Me dá um sorry aqui Olha no discord Olha no discord Meu Deus Que azar Ah mas é menos mal que é só a borracha Tipo não É não só a borracha Ai menos mal Mas é foda né velho Porra Eu troquei Eu troquei essa porra Não tem muito tempo Ai cara Essa foi a mais mano Foi Travou Eita desgraça Que merda Quem caiu Que foi isso